Como entusiasta do Counter Strike 2, um dos segredos para obter sucesso no jogo é otimizar o seu desempenho para garantir uma jogabilidade tranquila, seja para maximizar seus quadros por segundo, mais conhecido como FPS, maximizar o atraso ou personalizar suas experiências de jogo, entender e utilizar os comandos do console pode fazer uma grande diferença significativa para vocês, vou guiá-los neste vídeo comandos essenciais de desempenho do CS2, desde a abertura do console até a configuração de um arquivo autoexec.cfg para execução conveniente dos arquivos. Bom galera para quem não sabe eu me chamo Romário e hoje estou aqui para te ajudar a aumentar o seu FPS do CS2, hoje vou apresentar para vocês 11 comandos que vão aumentar o FPS do do seu Counter Strike 2, recentemente como o Counter Strike 2 é um novo jogo, teve diversos novos comandos, diversas novas coisas, não é tipo muitos comandos por exemplo assim do CS WoW não existe mais no CS2, então por isso eu fui atrás de trazer os melhores comandos para vocês utilizarem e conseguirem grande desempenho no CS2 hoje atualmente. Então assiste este vídeo até o final, deixe o like se este vídeo te ajudar de alguma forma mano, porque a intenção neste vídeo é só te ajudar, então não custa você descer aqui abaixo e deixar um gostei, principalmente se você não for inscrito, se inscreve aí para ajudar o canal, meu sonho é bater 100 mil inscritos, se você se inscrever você vai estar me ajudando nesse grande sonho e será grandemente abençoado, lembrando que eu posto vídeos todos os dias nesse canal com foco desse 100 mil inscritos, então a gente vai chegar lá, sendo que sendo passo a passo e eu acredito nisso e tenho fé em Deus, então vamos lá então rapaziada, o primeiro comando que eu vou mostrar para vocês hoje, vamos lá. Bom galera, seja bem vindo ao meu CS, bom atualmente como vocês estão vendo, o FPS está ali agora do lado, para quem não sabe, lançou o famoso Neft Graphic do CS2, que agora não é mais FPS, é QPS, muito diferente, mas tudo bem, agora vou ensinar para vocês alguns comandos que vão aumentar o FPS, vou explicar como cada um se age, cada um como se comporta, vou deixar também para vocês nos comentários fixados todos os comandos aí que eu vou utilizar nesse vídeo e que pode sim estar te ajudando, bom galera, o penúltimo vídeo que eu trouxe aqui no canal foi simplesmente falando desses comandos, que eu ia gravar essas bases desses comandos e que sim tem uma própria SFG que você consegue fazer um alter exec, e não precisa ficar executando toda vez esse comando, então se você quiser assistir é o último vídeo do canal, tá bom? Isso aqui é o primeiro comando que a gente vai utilizar, ele basicamente é o FPS Max Zero, qual que é o impacto dele no jogo? É simplesmente deslimitar todo o FPS, por exemplo aqui, aqui eu acredito que está no máximo do meu FPS, mas normalmente tem como você limitar, eu vou por aqui por exemplo 240 ó, vocês viu que abaixa o FPS aqui ó, nem 240 está chegando, 235, 233, porque eu limitei, certo? Agora quando eu coloco no zero, ele simplesmente aumenta, tá vendo ó, então por que que isso aumenta? Porque eu desvi e estou tirando o limite total do FPS, então eu estou deixando ele utilizar o que ele quiser e quando ele quiser, entendeu? Então utiliza esse comando para te ajudar, tá bom? Bom galera, esse próximo comando é um comando bem diferente, como vocês podem ver. É um comando seguinte, que desativa a física do Headdoll. Esse aqui é o próximo comando, o CL Disable Headdolls, vou até dar um espaço aqui, ele basicamente desativa a física do Headdoll para cadáveres de jogadores. Então tipo assim, toda a física estiver nos cadáveres, você fez um kill ali, tá ali, quando você ativa esse comando, basicamente tira a física dele, liberando o seguinte, o que pode liberar recursos no CPU. Então isso aqui é super bom, você apaga essa parte e ó, bimba, tá bom? E ó, suave. Vamos lá então galera, agora a gente vai para o próximo comando. Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim, o canal DMX com parceria do K-Drop está sorteando duas facas. Aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clique e participe, não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o K-Drop é um dos melhores sites para você tentar algo. Então boa sorte a todos. Bom galera, o próximo comando é esse vprof underline off. O que que é isso? Desativa o criador de perfil vprof e pode melhorar o desempenho de sistema com CPU limitada, tá bom galera? Então vamos apagar aqui, vamos ativar esse comando. Mano, são comandos que de certa forma vão te ajudar e muito a melhorar o seu desempenho. Tem outro comando também, ele basicamente é esse aqui ó, iv off. É tipo parecido com o outro, desativa o criador de perfil de variável de interpolação para otimizar a jogabilidade. Pode estar um pouco meio confuso para vocês, mas entenda que isso aqui está desativando algumas configurações e vão sim estar dando um burst de FPS no seu sistema. Bom, agora eu peguei um comando interessante que é o seguinte, é o CL underline auto-help 0. Isso aqui é o seguinte, desativa todas as dicas do jogo que podem ter efeito marginal no desempenho. Um efeito bom, tá? Um efeito grande no desempenho. Então pode sim estar melhorando quando você desativa essa opção. Porque resumidamente, quando você tem muitas opções de configuração, as chances de dar ruim é muito grande. Bom galera, essa aqui é uma opção muito importante, tá bom? Um comando muito importante que ultimamente eu até estava com ele ativado e eu achei muito ridículo, tá galera? Que é o seguinte, o CL hide avatar imagem. Todos os avatares vão ficar habilitados mais ou menos. Mas aqui está explicando, desativa as imagens do avatar do jogador, liberando recursos de FPS, né? Então ativa essa opção aqui para melhorar o seu desempenho. Esse comando é legal, tá vendo? Esse comando que eu vou mostrar para vocês é bem legal. Bot underline add top 1, deixar bot underline place. Bom galera, o que acontece? Vamos lá, esse comando que eu vou mostrar para vocês aqui agora Agora é o seguinte, eu vou até ativar ele para vocês verem, mano. Ó, tá aqui galera, ó. Esse bot aqui é meu amigo. Eu já tenho um auto exec, então basicamente não aparece. Tá vendo essa, esse coisa que está em volta dele, esse círculo amarelo? Quando eu clico aqui e coloco esse comandinho, ela basicamente vai sumir, tá bom galera? Quando eu coloco 0, né? Quando eu deixo 1, fica ativado. Quando eu coloco 0, desativa. Pode parecer mirage, mas às vezes atrapalha muito, mano. Tipo, às vezes você está aqui trocando bala com o inimigo, às vezes aparece uma setinha. Quer ver? A dona suposição, se tivesse ativado. Como se tivesse ativado. Às vezes eu estou trocando bala com o inimigo, o inimigo está atrás. Ou eu estou ajudando o meu amigo. Fica aparecendo esse círculo amarelo em volta. Então por isso que eu prefiro desativar, tá bom? Você coloca no 0 aí, que beleza. Fica até mais liso. Aumenta o FPS do seu CRS e é sucesso total, tá bom? Bom galera, os próximos comandos que eu vou mostrar aqui agora são comandos para ajustar a interpolação, tá bom? Tudo que você imaginar sobre a rede do CS2, causando menos lag, causando menos negócio no MS, etc. Então ó, esse é o comando, tá bom? O CL Interpede, vou deixar aqui para vocês na descrição. O próximo comando é a mesma coisa, CL Uphrate, tá bom? O CL Uphrate tem quase a mesma função desse aí, ó. CL Uphrate 128, vou ativar ele aqui também. E ó, e esse aqui também é outro comando que ajusta a taxa. Ó, é o CL Interpretation. Bom galera, o que que acontece? Tem esse comandinho também muito importante que eu vou mostrar agora para vocês. Porque é o seguinte, conforme você joga o CS2, às vezes costuma o próprio sistema gravar algumas configurações, algumas partidas, algumas demo, alguma coisa que aconteceu no jogo. Então quando você coloca demoflush 0, já vai te ajudar, porque basicamente interrompe o processo específico de gravar dados em um arquivo a cada atualização de rede. Então, tipo, tudo que tiver precisando para gravar, basicamente você vai te ajudar, tá bom? Vai tirar esses bugs, etc. Então você ativa esse comando e tá tudo certo. Lembrando galera, esses são os 11 comandos, tá bom? Mas, como eu falei para vocês, recomendo que vocês coloquem isso tudo uma auto-exec. Toda vez que você abrir o jogo, vai carregar essa auto-exec, vai carregar esses arquivos e vai ficar muito melhor com o seu CS2. Bom, é uma recomendação do DNX, caso vocês fazerem isso, vocês vão gostar. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para todos vocês, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você te ajudou, aproveita para se inscrever, e vai ao sininho de notificações. E eu, DNX, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Fui!